O que horas são, hein, o Adams? Ah, não sei que horas são, meu amor. Fica tranquila. Aqui no paraíso a gente não precisa se preocupar com essa coisa de horário. Tu fumou, né? O quê? Fumou? Que é uma planta com cinco plantas. Pera com isso. Essa planta foi criada pra estar na natureza. Criada não, amor. MC Lombriga veio com um dread, te entregou um pacote, tá? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, para com essa vibe. Que vibe, cara? Tô estressada, tô peluda. Eu quero fazer uma cavada, eu quero fazer uma progressiva, fritar um bife. Você tá reclamando demais, eu te trouxe pro paraíso. Tu lembra o dia que tu morava? Que paraíso? Tu lembra o dia que tu morava? Tô pitando paraíso, garota. Paraíso? Claro. Cheio de moço soroca, me picando. É muriçoca. Não importa, pica da minha ramaleira. Qual o problema? Você não vai me cavatar um javali? Entendeu? Com uma franja, colocar um franjão, fazer uma banda colorida. Fazer uma calça de couro, fazer alguma coisa. Deixa os bichinhos aí, gata. Você tá muito... Eu já sei porque você tá assim já, cara. Toda moderninha. Isso é aquela cobra que você anda andando com ela, tá entendendo? Dobre sua boca para falar de Carol. Carol, tá bom. Carol não é cobra. Carol é uma brother. Ah, tá bom. Te leva lá para o Riachos, hein? Ficar compondo o MPB. Ai, moleque, eu queria te pegar, rapaz. Você não veio ainda. Qual o problema? Porque eu prefiro, família. Porque eu não tenho mais tesão nenhum em você. Desculpa. Essa foda com as bolas... Peraí, peraí, peraí. Fala na minha cara. Eu não tenho mais tesão. Parece uma chaleira mole numa pedra quente. Eu não aguento. Bolas brancas numa pedra quente. A visão que eu tenho de você. Desculpa. Desculpa, Adão. Eu não aguento mais isso, tá? Todo mundo foi embora. Moisés pegou a Marginal, foi toda a vida e foi embora. Jacó matou não sei quem. Joema fez Calypso. Vamos ficar. Não sei. Não sei se é a hora da gente. Não sei, sabe? Aqui é o paraíso. Aqui tem tanta coisa legal. Que paraíso? Não fica Darwin, não, né? Ouviu falar, não? Darwin? O quê? O negócio lá, o quê? Macaco? Evolução? Não, não, não. Somos nós. Que morre. Olha pra mim. Nós somos um exemplo de casal. Nós que construímos... Olha pra mim. Vambora daqui, cara. Vambora. Tá bom, tá bom. Eu não vou te falar a verdade, eu já tive vontade de... Eu já tive muita vontade de jogar com vocês. De quem? Jogar Playstation. Então vambora. Ineleve. Eu tô com uma chifeta de Winnie. Sério. Vamos lá pra casa. Mas... Vamos no show do Bruno Mars. Não, mas pra gente fazer isso, a gente vai ter que comer o fruto proibido. Pois eu vou comer essa maçã, meu amor. Eu vou comer, porque eu não sei que era comer um doce. Mas que doce? Eu tô com uma coisa aqui, comer. Sabe quando você quer um doce, quer comer uma coisa? Que tipo de doce? Não era nem maçã, eu queria uma coisa que era meio... Não sei o que seria. O quê? Marrom com... O quê? Eu jogaria avelã. Cacau, cacau? Eu colocaria cacau, talvez um tablet, 3,50, não boas, eu não sei. Alguma coisa não inventada ainda. Que doce é esse? Só você, mulher, pra numa hora dessa querer comer um doce que nem existe ainda. Pois eu vou comer. Não faz isso, por favor. Esse é o fruto proibido. Não podemos comer o fruto proibido. Pois eu vou... Ah, meu Deus! Senhor! Senhor? Olá! Sou eu teu. Senhor, senhor, senhor. O senhor tá comendo uma maçã, é o fruto proibido. Hum, hum, delicioso, rapaz. Hum, hum. Mas, senhor, senhor... Não existe essa de fruto proibido, não. Estamos em 2012 já, pô. Mas, senhor, por que não avisaste a nós, vos? O quê? Vocês nem me seguem. Vou avisar vocês, Farkis. Segue, eu não tô entendendo. Mas, senhor... Ei, galera, lembrem-se, hein? Vamos assistir a novelinha Rebeldes, na Record. Tantos os dias, às sete da noite, entendeu? Histórias iradas. E personagens carismáticos. Você vai adorar. Deus, fui! Paz. Espera, Deus! Espera! Mas, meu Deus... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.